Está conosco o cozinheiro, parrilheiro, chefe de cozinha, Gabriel Miller, e que está à frente, junto com toda uma equipe da Cozinha Solidária, que está realizando já desde o início dessa catástrofe, as marmitas para as pessoas que foram vítimas da enchente, para auxiliar nesse momento de reconstrução e que segue com os trabalhos. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo à Rádio Independente. Bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Renato. É o Nicolas. É o perdão. É o Nicolas. E eu conheço pelo João, né? João, né, cara? Isso aí. Tchê, bom dia para todo mundo, todo mundo que está na escuta aí do Rádio Independente. É um prazer estar aqui, falar sobre um trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Lajeado, em prol de ajudar as pessoas que foram atingidas pelas cheias do Rio Taquari, que dessa vez foi mais do que histórico, foi algo sem precedentes. Eu sei que teve uma cheia em 41, porém, na nossa geração não viu algo parecido. Bom, Gabriel, como que começou esse trabalho? Conte como que foi os momentos iniciais, assim, para a criação da Cozinha Solidária. Certo. O ano passado, quando, na primeira enchente, foi feito um trabalho voluntário de um colega nosso, o Mark, que ele começou o trabalho, ele era chefe de cozinha de um restaurante em Santa Clara do Sul. E aí, então, ele fez uma frente lá e começou esse trabalho. Porém, esse trabalho pegou uma proporção que hoje a gente nem fazia ideia que chegaria. Esse trabalho hoje conta com um grupo de mais de 600 voluntários inscritos em um grupo de WhatsApp. E, quando o ano passado deu a primeira enchente, então, nos reunimos, começamos a produzir marmitas, cachorro-quente, com o intuito de ajudar as pessoas que estavam desabrigadas, alimentar esse pessoal, porque, além do acolhimento que estava sendo feito, tinha uma coisa que é imprescindível, que a primeira coisa que tu tem, que é a tua necessidade mais primária, é alimentação. Por mais que a estrutura pública estivesse trabalhando, não tem o suficiente para fazer tudo. É muita gente sendo atingida. Não foi só nós, foram várias frentes que foram feitas, criadas. E o ano passado, então, é onde a gente começou. Esse ano, no dia 1 ali, acho que, se não me engano, no dia 1 de maio, não, dia 2 de maio, né? Quando deu a cheia, eu acionei o grupo e, no mesmo momento, já um grupo bem relevante de pessoas se dispuseram e se colocaram à disposição para a gente reativar essa cozinha solidária. Muito bem. No início, vocês chegaram a fazer quantas marmitas por dia? Como que foi esse processo e a própria distribuição também? O ano passado, nós tivemos a ajuda da Marinha como parte da logística, voluntários com carros próprios. Todo mundo... nós fazíamos ali 1.500 marmitas e tentávamos ir para bairros que estavam sendo... porque a gente tinha a noção que tinha sido mais atingido. A gente teve apoio da Brigada Militar, tivemos apoio da Marinha com viaturas, mas esse ano foi algo bem diferente, porque antes nós tínhamos ponte para atravessar, nós tínhamos estradas para andar, né? Foi uma inundação. Dessa vez, a cheia foi diferente, arrastou as nossas estradas, arrastou as nossas caminhas e pontes. Então, esse ano, a gente se propôs a fazer e mandar, tentar centralizar para mandar para pontos, por exemplo, Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro, Marques e Souza, Lajeado, aqui o próprio Parque do Imigrante, bairros que a gente tinha noção, alguns conhecidos, a gente foi mandando. Então, o que a gente fazia? Produzir a marmita, fazia na... começamos na Univats, né? Que nos cedeu o espaço ali das aulas de gastronomia e nutrição. Um agradecimento que a gente tem que fazer para a Univats, porque no momento que eu contatei lá a Cintia Agostini, o professor Ney, falei, olha, a gente precisa, no mesmo momento, estar aqui. Se dispuseram, a gente acionou esse grupo, esse grupo começou a fazer e na arrancada já ultrapassamos a marca do ano passado, que era 1.500 marmitas por dia. Chegamos já produzindo 2.000 marmitas no segundo e terceiro dia. Chegamos a produzir até 3.000 marmitas. Nossa. E vou te falar uma coisa, enquanto mais fazia, mais tinha gente pedindo. Então, foi algo assim, foi muito bom de se sentir útil, né? Ter um propósito, na minha profissão que eu sou cozinheiro, me deu muito mais propósito. Eu não queria que fosse esse preço, jamais. Nunca, jamais trocaria qualquer dor que alguém sentiu nessa cheia, pela satisfação que eu tive. Porém, ver esse grupo unido, as pessoas da nossa comunidade unidas para ajudar o próximo, unicamente por amor ao próximo, foi algo que me fez ter sentimento de pertencimento e ver que a gente, tche, nossa região aqui é bem mais do que uma região rica em construção ou qualquer outro... Economicamente, né? A solidariedade, né, João? Acho que é isso que chama atenção e de se sentir útil, né? Mas eu quero dar, Nicolas, um retorno da qualidade da comida. Fazendo 3.000 marmitas, que nem eles chegaram ali, 3.000 refeições. A qualidade, eu tenho um retorno, por exemplo, vocês devem terem muitos, mas... De um amigo aqui, o Newton Gemelli, que foi também severamente atingido, né, a empresa dele. E ele fez questão de elogiar muitos. Olha, passou pra mim, faz um elogio, o pessoal da Cozinha Solidária, que estão fazendo um trabalho excelente, comida excepcional e a gente recebendo aqui pros funcionários, pra... Pessoal que tá na limpeza, pessoal agora de reconstrução e que não faltou alimento, não faltou comida e comida de qualidade. E a marmita é simbólica num momento como esse. E não é só alimentação, é as pessoas que diziam, poxa, tem alguém por nós, não estamos sozinhos. Correto, um alento, né? E aí, e a coisa simples, como uma mensagem na marmita, uma frase, são pequenos gestos que pra quem recebe faz muita diferença. Penso eu o seguinte, pensa que a pessoa perdeu tudo, tudo. A gente tá falando de não só de uma estrutura de uma casa, mas ele perdeu um ponto de referência. Talvez aquilo ali era a única coisa de boa que ele tinha no dia dele. Então, quando os voluntários chegavam lá, a gente orientava da seguinte forma. Pensa o seguinte, tu tá cozinhando pra tua família. Coloca amor, coloca sabor, coloca o teu coração aqui. E foi lindo de ver. Foi lindo de ver as pessoas, assim, se voluntariando. Chegava a ter gente demais no começo, tá? Hoje a gente enfrenta uma... A vida voltou, né? Então, começou a se ter um pouco mais de dificuldade no trabalho, mas mesmo assim, ainda tem os de ferro lá, digamos assim, né? Os de fibra, que mantém o espírito da Cozinha Solidária do Vale do Itacoari em pé. Vai lá se voluntariar, vai cozinhar conosco. Hoje a gente tem ajuda do Exército Brasileiro, que somou forças conosco. A gente... Nós saímos da Univates, fomos pra sociedade Tuti Fratelli. Um meu agradecimento a toda a presidência, a diretoria e também a dona Martí, se não me engano. Eu sempre falo errado o nome dela. Que nos acolheu lá também de uma forma muito carinhosa, abriu as portas da sociedade. Uma estrutura incrível. Toda a comunidade se... De alguma forma ajudando, sabe? E, Gabriel, aproveitando esse gancho, passado um mês já, um pouco mais do que isso, em que situação está o trabalho de vocês agora? Até mesmo os pedidos de alimentação. A gente sabe que nos abrigos municipais, a Prefeitura resolve essa questão envolvendo a alimentação. Eu estive durante a cobertura da enchente, passando por algumas ruas, e as pessoas me pediam, ó, anuncia na rádio que aqui temos 10 pessoas trabalhando na limpeza e que precisam de marmitas. E assim a gente ia também comunicando, porque isso é pra pessoas, às vezes, que estão trabalhando, até para os voluntários que estão ajudando nessa reconstrução. E que a gente sabe que, conforme o tempo vai passando, você mesmo comentou, a vida vai retornando e acaba também esfriando um pouco essa situação e que é preciso manter de alguma forma. O trabalho, assim, Nicolas, não... Ele está muito longe de acabar. Domingo passado, eu fui até Vespazeia no Correia, fiz um sobrevoo, e eu não tinha parado ainda, tá? Desde o dia 1 da enchente, eu entrei para dentro da cozinha e tentei me prender em produzir. Hoje a Cozinha Solidária já ultrapassou, está chegando à margem de 50 mil marmitas já produzidas. A gente ainda manda para abrigos, mesmo com a Prefeitura fazendo o trabalho dela, mas ainda não é o suficiente, é muita gente ainda para ser atendida. Hoje a gente está com um número um pouco mais reduzido, estamos necessitando de, por exemplo, é mão de obra, né? Para fechar a marmita, para colocar... A gente... Necessitam de voluntários, né? Necessitamos de voluntários, Renato. E outra coisa... Quais são os horários que vocês trabalham? Nós começamos lá na Tuti Fratelli a partir das 7 horas, tá? 7 e meia já começou a produção na cozinha. E vai até as 14, 15 horas, porque é o momento que a gente vai produzindo e já vai fazendo. A gente faz o almoço e depois faz algumas... Já deixa algumas marmitas prontas para o pessoal da janta. Uma coisa que eu quero frisar para vocês. Não é só desabrigado, tá? Todo mundo que está vindo para o nosso Vale Itacoari, Seja ele, bombeiros voluntários, seja ele um clube de jipeiros, Seja ele qualquer tipo de mão de obra que está vindo para cá ajudar a reconstrução, Se nos pedir marmita, se nos pedir alimentação, vai ter. Porque o intuito da Cozinha Solidária não é somente desabrigados e os flagelados, Mas todas as pessoas que estão vindo ajudar na nossa reconstrução, A gente também quer ajudar eles. Porque sem essa mão de obra de fora, também, essa ajuda, Se torna muito mais difícil essa retomada, né? Então, assim, hoje a gente está na Tuti Fratelli, como eu já tinha comentado antes. Estamos produzindo ainda as suas 1.500 marmitas por dia. Bastante ainda, né? Bastante, bastante. E vou te falar assim, Renato. Tchê, eu acho que ainda tem muita gente que ainda não foi contemplada com a nossa ajuda Ou com a ajuda de outras cozinhas, que teve várias cozinhas em Lajado e toda a região aqui. Existem pontos que ainda ajudam, ela não chegou exatamente por fora. Mas chegou em um acesso de forma restrita, né? Correto, correto. De forma restrita. Então, assim, hoje nós estamos organizados lá, Produzindo essa quantidade de 1.500 por dia, Manejando o que a gente pode de mão de obra, Com pouca mão de obra que a gente tem, Porque são pessoas que, às vezes, são aposentadas Ou têm disponibilidade de horário e dia Para poder continuar nos auxiliando. E temos hoje, por exemplo, a gente vai receber uma doação De uma organização não governamental chamada World Central Kitchen. Eles são uma organização que atuam hoje na Ucrânia, Faixa de Gaza, no México e, se eu não me engano, na Colômbia, se eu não estou enganado. Eles estão fazendo uma doação de mais de 100 mil reais Em alimento para o nosso movimento manter essa cozinha. Então, a ideia é que a gente mantenha ela enquanto haver necessidade. Enquanto haver uma pessoa com fome, a gente vai estar cozinhando. A demanda é grande, né, João? Bom, para quem ainda quiser contribuir, seja... Bom, com o trabalho voluntário, você comentou, É fundamental nesse momento, todos os dias, A partir das 7 horas da manhã até o início da tarde. Mas a gente tem divulgado também um pedido também de doação, Seja pelo PIX ou até mesmo de necessidades de proteína animal, principalmente. Correto. Hoje, a doação de gêneros não perecíveis, por exemplo, arroz, feijão, massa, óleo, Está sendo generosa conosco, tá? A nossa, como eu falei, a nossa comunidade se mobilizou para nos atender Às nossas necessidades, para as nossas demandas. Porém, a proteína animal, que é a carne, que a gente precisa também colocar ali, Ela hoje é comprada através de recursos que nós captamos através de doações do nosso PIX. Posso... Sim, fica à vontade. Deve. O PIX da Cozinha Voluntária é cozinhavoluntariavt.com É voluntário ou solidário? Perdão, é cozinhavoluntariavt.com Está no meu CPF hoje, porém, nós temos um grupo, tá? A nossa operação foi dividida em três partes. A parte operacional, que produz, a parte tática, que é as pessoas-chave que organizam E a parte estratégica, onde a gente tem ali amparo jurídico e contábil Para fazer todo o balanço financeiro, porque assim, no final de tudo isso aqui Todas as pessoas, doadoras ou não, dentro da Cozinha Solidária ou não, vai ter acesso a toda a planilha, todo o gasto, né? Uma prestação de contas. Correto, porque não é só pedir, tá? A gente tem um dever moral com essas pessoas que doaram de seu dinheiro. A gente sabe de situações de pessoas que doaram valores... Que tinha um assalariado, foi lá e doou. Essa pessoa merece o mesmo respeito do doador de 100 mil reais, doador de 500 reais, de mil reais, 10 mil reais. Então, todos, toda a comunidade vai ter acesso a toda a planilha de gastos. E eu queria... Desculpa se eu estou me estendendo, mas a gente está fazendo um trabalho onde o movimento Cozinha Solidária Vai passar a ser uma instituição. Nossa ideia, nosso intuito é manter essa cozinha, tá? Para que a gente ajude a reestruturar. A pessoa tenha poder de compra com valor menor, uma cozinha popular ou algo assim. Ter poder de compra para ter a necessidade mais básica, que é a alimentação. Após isso, a gente tem outros projetos que a gente vai tocar também. Mas a primeira coisa é fazer a Cozinha Solidária, se tornar uma instituição séria, com CNPJ, com todo o amparo jurídico e contábil. Para que a gente possa manter isso aqui no nosso vale. Porque a gente sabe, não é só agora. O trabalho se estende por muito tempo. Tem muito trabalho pela frente. Gabriel, parabéns pelo teu trabalho, a todos os voluntários e conte sempre com a Rádio Independente. Muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, Renato. Obrigado ao Grupo Independente por estar abrindo essa porta aqui para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. A gente quer deixar bem claro aqui uma coisa. Nós não temos nenhum intuito político, tá? E nem lucro. Nem lucro, pessoal. A única coisa que a gente quer aqui é ajudar o próximo, tá? Com um trabalho voluntário, um trabalho sério, é decoração mesmo. Então, eu quero agradecer enormemente. Cada um de vocês que doaram um quilo de arroz, dez quilos, cem. Não interessa. Muito obrigado. Sem vocês, sem a mão de obra das pessoas que estavam lá. Tem histórias maravilhosas, cara. Deveria ser feito um... Cara, dá pra fazer um livro de histórias que eu vi naquela cozinha. Histórias de superação, histórias de entrega, de coração, que faz valer a pena e faz a gente acreditar no ser humano. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gabriel Miller, que é um dos responsáveis pela cozinha solidária do Vale do Taquarela.